O trote do quarto, na unha e três, o terça-feira tem um consagro de bares, como diz, talvez, que é o barato do Hospital Márcio da Consolação, pelo esperado, hoje as três, em relação ao público, em relação ao hospital. Às dez horas da manhã desta terça-feira, um trote repassado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência mobilizou boa parte da cidade para a frente do Hospital Nossa Senhora da Consolação. Segundo informações, uma mensagem foi repassada ao SAMU, de Colinas, informados sobre o acidente envolvendo um ônibus escolar, que transporta estudantes até o Polo Almeida. Duas ambulâncias da SAMU foram mobilizadas para realizar o atendimento. Segundo a pessoa que passou o trote, muitas pessoas estavam doentes e até mortas. Familiares e conhecidas das supostas vítimas logo lotaram à frente do hospital à espera de informações, que não foram confirmadas pelo SAMU, nem pela direção do hospital. Karen Varão, diretora da SAMU, disse que um boletim de ocorrência será aberto para identificar o ator do trote. E o que mais não fica passando, o que mais realmente, o que mais para a nossa senhora aqui mesmo, passa um mensagem, um enviado, né, que aconteceu com a sociedade lá do programa mesmo, com cartas coronais, e elas também não podem tentar tirar de lá, mas tem que fazer, tem que passar de lá, né, de lá, 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 de lá. E o que mais é que a pessoa que traz uma dor ou mais de lá, do que mais na sua senhora, um reprodução no entente de uma guerra, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá. E, eu ainda tenho para a nossa senhora, porque a nossa senhora tem que fazer uma senhora de mim nesse momento, que a gente tem porque, como é que a gente tem que fazer uma senhora de falar um dos de lá, 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 de lá. que é a parte do meu tempo e do meu tempo. Então, vamos até o local. O que é o nosso mundo? Tivemos todas as pessoas amortas, que têm uma cita de esquecimento, daquilo que eles estão sabendo. Então, a gente resolveu vir até que o meu papel é um prato, que é um prato que eles decidirem para acontecer. E chegam com as questões que eu já me informava que eu disse que que é uma speaking de gestão, mais que é uma pessoa que eu disse que eu estava fazendo com uma atividade, e que elas têm um ativo muito com a competição. E então, a gente vai depender do curso de Algin, que é o que eu compro um e o que eu compro um e o que eu compro um entorno, e o que eu compro um, eu compro um para a história que a gente tem 70%, que eu tenho certeza. Não está mencionando a lei que tem o gestão, para a igreja, e esse sábio, então, a questão é de três bebês de igreja, a pessoa que passa o que pode passar de três a quatro vezes, ou de muitas vezes, e, por assim, a gente vai para a população, os carais, os bebês, os bebês e os bebês, e ele vai para o nosso nosso quarto e, por aqui, o que é que, então, a gente tem de passar todas as pessoas em nosso básico, e a questão que é o que é para o que é o que é resultado de todos, então a gente é que, por isso, ele tem a comparação do Alan e o Alessandro de Estudos da Câmara.